Quantas cantigas Ainda escuto a ponte da aliança Que todos passam e eu nunca passei O pai Francisco quando entrou na roda E a rica, rica de maré vencer Sabem que o cravo só brigou com a rosa Por ser mais formosa a bela do buquê E a Teresinha de Jesus caiu Com a machadinha que vai ser seu par E hoje eu fico a relembrar encantos De delírios tantos que não vão voltar Quantas cantigas eu recordo ainda Da menina da onde me criei A cirandinha dando meia volta E o pau do gato que eu atirei Ainda escuto a ponte da aliança Que todos passam e eu nunca passei O pai Francisco quando entrou na roda E a rica, rica de maré descer Sabem que o cravo só brigou com a rosa Por ser mais formosa a bela do buquê E a Teresinha de Jesus caiu Com a machadinha que vai ser seu par E hoje eu fico a relembrar encantos De delírios tantos que não vão voltar E hoje eu fico a relembrar encantos 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 A CIDADE NO BRASIL